Essa é a casa do presidente da Câmara de Vereadores. Lé, da Câmara de Vereadores de Gravatar. E foi alvo de criminosos, isso foi hoje à tarde. Léo Duar teve a casa invadida por bandidos enquanto almoçava com amigos. Os criminosos teriam chegado se passando por policiais, colocaram todas as vítimas num quarto da casa. O parlamentar conseguiu fugir e chamaram a polícia militar. A PM foi até o local. E aí, escuta aí, me dá aí um momento. Olha a bala comendo ali, ó. Tiro é bom, ó. Na frente da casa daquele vereador. Já teve mais de cinco tiros já, pô. Rapaz, um dos suspeitos acabou preso. Olha o tiro, olha a bala comendo no centro aí, ó. Olha a bala comendo. Olha a bala comendo. Olha. Tá vendo? A rapaz não foi preso, enquanto outros dois conseguiram fugir. Olha aí o bonitão preso. A lua tá mais ou menos quente ali no chão, né? Aí o bonitão tá ali, ó. Tá vendo? Aí já era, né, pra você? Agora é cadeia, meu filho. Cadeia. Cadeia.